Distrito de Iapi, nós estamos agora de fronte à unidade básica de saúde desse distrito que fica no município de Independência. Um fato um tanto quanto curioso, entre várias e inúmeras matérias que estamos fazendo nesse município, de denúncias feitas pelos vereadores, feita à Câmara e feita ao Ministério Público Federal, essa obra aqui, ela está parada. E um fato interessante, o empleiteiro, o cara que construiu essa reforma aqui, ele trancou essa unidade básica de saúde. Vou mostrar aqui, vou abrir para vocês, vou adentrar. Ela está fechada. Segundo informações de populares, é de que o empresário, Hélio, senhor Hélio Viana, fez esta reforma, a reforma no valor de R$ 111 mil e não recebeu ainda a medição final. Em função de não ter recebido esse dinheiro, a unidade básica de saúde se encontra fechada. Segundo populares que estamos averiguando, que ele trancou e que ele mesmo levou a chave da unidade básica de saúde para a sua residência. A gente está conversando com os populares aqui dessa comunidade, porque você acaba de ver nessas imagens do Heineken aí, os profissionais, os médicos que estão vindo atender na segunda e na quarta, eles estão em uma casa, que você vê a imagem aí agora. Segundo populares, essa casa não tem nenhuma estrutura. Além de ter muitas goteiras, também tem muitos ratos. E a unidade básica de saúde, ela é justamente feita com esse propósito. O propósito de ter uma estrutura básica de gabinete, de ter a mesa odontológica, de ter a mesa da prevenção, também não está sendo feita prevenção, mas infelizmente isso não está acontecendo. O que é um grande prejuízo para essa comunidade? É mais um descaso da administração pública do senhor prefeito Walter Link, o qual aqui nós deixamos a mensagem de tristeza e de pesar. Melhor colocando, por independência, está nessas condições tão calamitosas, nessas condições tão caóticas. Requer de que o guardião da sociedade civil possa, através do Ministério Público, tomar as decisões, as medidas cabíveis para que isso não aconteça mais. Infelizmente é triste. São ônibus escolares sem placa, são ônibus escolares retidos nas oficinas sem pagamento, são pessoas que estão recebendo dinheiro sem trabalhar, são denúncias de improbidade, são denúncias de desvio, são denúncias de tráfico de influência. Enfim, em caráter de urgência e urgentíssimo, a TV Liberty e a população independenciana fazem um apelo ao Ministério Público Estadual para que tome as providências, chame para responsabilidade, porque do jeito que está, independência não vai mais parar. Independência está parada, parada no caos. O plantão da TV Liberty se encontra no distrito de Iapi, é uma localidade aqui ligada a um dos distritos do município de Independência. Comigo, a dona Francisca da Chaga, popularmente conhecida como Ramoniza, ela vai conversar com o nosso plantão para falar um pouco com relação, como está aqui a saúde, o nosso assunto aqui é a saúde. Tendo em vista que, em função da reforma, as instalações do Programa de Saúde da Família, da Unidade Básica de Saúde, se encontram fechadas. Já já nós vamos falar lá desse assunto, mas enquanto isso, dona Ramoniza, vamos falar. Há quanto tempo vocês estão aqui com essas deficiências? Sem remédio, o médico vem uma vez, duas. Eu queria que a senhora pudesse contar para a gente como é que está aqui a localidade. Mas faz muito tempo, eu não lembro não, mas faz muito tempo que nós estamos sem remédio, medicação, o nosso posto também, a gente não vai, eu acho que a gente não vai receber ele tão cedo, né? Porque o homem falou que a parte dele já tinha feito, mas tinha outra parte que era com eles, agora eu não sei com eles, como se é com o prefeito, né? E segundo, ele pegou a chave e levou, disse que não ia entregar, porque o prefeito não tinha pagado ele, né? O empleiteiro da obra trancou o prédio, está com a chave e só entrega a chave da unidade quando ele recebeu o dinheiro, o dinheiro mais do que é justo pelo serviço prestado. Com certeza. E ele entregando, o prefeito pagando e ele entregando, o posto não funciona ainda, porque ainda falta ainda mais coisa para fazer, né? Com relação às prevenções, como é que está aqui? As prevenções, quarta-feira parou, por motivo que não tem os preparativos da prevenção, que é algo, que é outras coisas. Então não está tendo uma prevenção, parou quarta-feira. Então, se a gente for colocar aqui mesmo no pé da letra, a situação da saúde aqui é uma situação crítica? A situação aqui é péssima, muito péssima. Remédio não tem, você se consulta, aí fica sem tomar o remédio. Manda para a independência, lá não tem. Aí fica só com a receita, né? Aí não dá certo desse jeito. Na opinião da senhora, a senhora que é uma pessoa do bem, a senhora não está aqui falando mal de ninguém, nem nós, nosso objetivo não é esse. Nós queremos dar uma parcela de contribuição. O que a senhora acha que poderia ser feito para melhorar a saúde aqui? O que poderia ser feito é o prefeito, porque vê a verba, né? Vê o dinheiro. Então, é ele com essa verba, ele mandar os remédios para as localidades, né? Porque só assim o pessoal não fica falando dele, de mal dele. Porque eu acho que se ele pensasse em fazer uma administração boa, aí eu acho que todo mundo ia gostar. Porque a saúde, meu filho, você vai ao posto, tira a receita, pega a receita e não ter o remédio, é uma tristeza muito grande, né? Nós agradecemos a sua participação, desejamos boa sorte, esperamos que o município possa vir resolver esse problema o mais rápido possível. É o que deseja o plantão da TV Líder. Se Deus quiser, é Nossa Senhora, né? Porque se não for resolvido, aí eu não sei o que seria de nós, né? Mas não tem ali, não tem nada. Não tem nada. Essa menina aqui, foi sair à prevenção? Não tem a prevenção, quarta-feira, não foi feito, porque está faltando material. Pois é. Quanto tempo a senhora está em busca dessa prevenção? Não, eu fui quarta-feira. E quando a senhora foi lá, o que aconteceu? Não tinha o material, não foi feito. Deu o nome, quando chegou o momento de eu ir, não foi feito. A enfermeira falou que não tinha o material, né? E remédio, outros remédios básicos, como para prevenção e diabético, tem aqui? Não está tendo, não está tendo. Há quanto tempo, mais ou menos, esses remédios estão faltando? Eu não sei o tempo, porque eu fui quarta-feira e não tinha. Eu não sei se tem mais um mês ou menos de um mês que está faltando. E esse prédio fechado aí, o que a senhora acha? Não, eu não sei, porque eles... Quanto tempo eles não estão, os médicos não estão atendendo aí? Faz um mês ou mais? Faz mais, desde agosto. Desde agosto que esse prédio está sem funcionar? Desde julho. É de julho. Vocês têm dentista aqui? Tínhamos. Não, tenho, tenho um médico, mas não está vindo. Também, se precisar de um dente, de uma extração, não tem? Nada, eu extraí os meus, tudo na independência. Eu ia todo dia sim, dia não, e eu extraí na independência. O que precisa fazer para melhorar essa situação? Não sei, né, os políticos mesmo, né? A prefeitura. Como é o nome da senhora? Margarida. Margarida, muito obrigado, viu? Margarida. 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 Margarida.